região que vai ser receptora e doadora de conjuntivo, tá bom? Então a região receptora que é que eu vou fazer, eu vou fazer uma incisão e vou dividir ó, o retalho é dividido existem três tipos de retalho, o retalho total, aquele que a gente expõe o osso que a gente vai fazer a exodontia, cirurgia de implante tem o retalho dividido, que eu quero irrigação por dentro e por fora e o misto, que é total e dividido pronto? Beleza Então minha região receptora tá bem eu rompi a linha muco gengival então você pega aqui o instrumento, aí você consegue ver que não tem toque nenhum todo solto, tá bom? aí você vai pegar meu guia cirúrgico meu template, meu guia cirúrgico pega minha pinça verifica se meu template tá legal, tá sobrando tá legal, só vou cortar mais um pouquinho você vai fazer isso em casa agora eu tô vendo que meu guia tá, ó perfeito aí vamos aqui agora para a região do palado para poder remover no meu conjuntivo, tá bom?